E se vestem de seda, enquanto outros se vestem de remendas Remendos, Maria, remendos Tá, remendos O ambiente era caloroso As nuvens brancas empalideciam Muito bem, Maria Muito bem Você progrediu muito Se expressa muito melhor E a cada dia está mais perto de se transformar numa dama como o senhor Fernando quer Você já vai para a empresa? Vou, papai Você também não vai hoje? Não me deixam, filho Você já sabe como são Vitória e Maria Especialmente a Maria Vão me permitir voltar no exato momento Em que completarem as benditas seis semanas e pronto Antes não É pro seu bem, pai Eu sei, filho Eu sei O bom é que parece que não sou mais necessário lá De acordo com a própria Maria Nestas semanas que eu faltei Você ocupou muito bem meu lugar Não, papai Não é verdade Eu nunca seria igual Obrigado, Luiz Fernando Obrigado por demonstrar que você estava disposto a mudar Vamos logo, Luiz Fernando Vamos, Maria Eu ia te procurar Terminou sua aula de hoje? Já A dona Carol já foi Vou guardar os livros e já vou, já vou embora Maria também mudou Sim, Luiz Fernando Acho que estou alcançando o meu objetivo Por favor, Luiz Fernando Maldita marginal Posso entrar, tia? É claro, entre Tia, já é hora de Maria do bairro procurar um marido e deixar o meu em paz Você deve compreender que não acho graça que ela viva agarrada como carrapata Luiz Fernando Ela trabalha com ele, é isso? Não quero mais que seja secretária dele Soraya, seu ciúme não tem sentido Estou prevenindo para depois não se lamentar Não há dúvida de que está apaixonada por ele Não fique caluniando a Maria porque um dia Deus vai castigá-la Que ele me castigue Mas eu tenho o direito de duvidar de uma mulher e tentar tirá-la do meu caminho se for necessário Mas, Soraya... Dia, mesmo que pareça mentira Eu sei que ela e meu marido têm um caso E você não vai demorar a descobrir que é assim Música Música Vou ter que deixar de ser secretária Não se cansa de me perturbar Me olha, me deixa nervosa Ai, meu Deus, eu amo tanto ele Mesmo que eu negue, eu ainda amo Do fundo do meu coração Sim, claro que sim Eu entendo que é muito importante Três dias seriam suficientes Bom, eu não voltarei Nós vamos ao Brasil, Maria Como assim vamos ao Brasil? Vamos abrir uma filial no Rio de Janeiro E você terá que ir comigo, já que é minha secretária Não, mas, Fernando, eu não vou Mas como não? Eu preciso de você Não, alguém tem que ficar aqui Até lá, papai já estará de volta Não, não, leva outra secretária A Lígia, eu posso ficar no lugar dela Mas, Maria... Eu já disse que não vou, Luiz Fernando Então eu peço ao meu pai Que obrigue você a ir comigo Não vai poder fazer isso Eu não vou obedecer Vai desobedecê-lo? Com um coração apertado Porque tenho respeito por ele Por isso é melhor você esquecer É melhor você pensar Conversaremos com o papai hoje no almoço Entenda, Maria Preciso de você nessa viagem comigo Como minha secretária Tudo bem hoje na empresa, filho? Bem, papai Me ligaram do Brasil Já está tudo pronto para abrir a filial Eu não vou poder ir Mas é claro que não Você tem que se cuidar Eu já me comprometi em ir no seu lugar E quem vai ficar cuidando dos negócios da empresa? Maria? Não, papai Você já estará de volta Maria, vai comigo Ah, eu acho uma excelente ideia Eu não disse, Maria Mas eu não vou poder... São só três dias Três dias? Você sozinho com ela, fora do país? É isso mesmo, Soraya Três dias Pena que não possam ser mais Você entende o que eu disse, tia? Eles querem viajar sozinhos Eu tenho certeza de que não a levará como secretária Vai ser como uma lua de mel Não deve ter mais dúvidas, tia A adotada do tio Fernando E meu marido São amantes Maria, ela do barrio Maria, ela do barrio Eu sou eu A chamaca loucamente se enamorou E por curar doles Maria, ela do barrio Eu sou eu Por amor, por amor, por que tudo tudo passou Maria, ela do barrio Eu sou eu Quando se pretende E o meu coração Maria, ela do barrio Eu sou eu Que era Deus Meu pecado perdonar Maria, ela do barrio Eu sou eu Para que eu venha A chamaca loucamente se enamorou